Quanto mais difícil, melhor. Porque sobra pouca gente. O empresário amador, ele tem que sair do jogo. E por isso que tem que ser difícil mesmo. Porque vocês aqui, vocês não são mais amadores. Talvez alguns tenham entrado amador, mas agora ninguém aqui mais é amador. Não dá pra você falar que você não sabe o que fazer. Você pode não saber ali os detalhes, mas você já tem uma boa ideia do que fazer. Não dá pra ser amador. O amador tem que quebrar, ótimo. Porque amador tem de monte, profissional tem poucos. Cara, o empresário que é profissional tem que fazer dinheiro. Agora pra fazer dinheiro, ele não pode ter 50 mil concorrentes. Ele tem que ter 8 concorrentes. Porque senão dilui demais o lucro. Por isso não escolhe coisa fácil com barreira de entrada baixa. Escolhe coisa difícil. É fácil fazer um evento como esse daqui? Difícil pra caramba. Colocar as pessoas aqui dentro, subir no palco e ficar 3 dias aqui dando conteúdo de valor. Que a galera fica conectada e sai falando bem e não falando mal. É muito difícil. Ótimo. Vamos fazer mais então. Porque o amador não passa nem perto. Ele não aguenta ficar aqui em cima. Ele não tem perna pra ficar aqui em cima. Entenderam?